O espetáculo do campeão do Brasil O campeão do Brasil Olha como vira atrás dele A salada atrás dele Eu quero espetáculo da turma de horas, senhoras e senhores Esse é o nosso esporte pra vocês Eles estão fazendo isso Eles estão fazendo isso Era isso que a gente queria Era isso que a gente queria Era isso, Renatão Era isso que a gente queria Aqui foi um Ou eu aqui Eu vou ficar Um Um Vamos lá Na última turma É Um